Presidente, se a gente olhar ali naquele telão, vai estar escrito CPI, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Se eu abrir aqui o sistema, vai estar escrito a mesma coisa. CPI, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Se nós lermos o requerimento que Vossa Excelência, Presidente, recolheu as assinaturas dos colegas deputados, requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, do seu real propósito, assim como o dos seus financiadores. E também o presidente da Câmara, quando deu a abertura dos trabalhos dessa CPI, assim o leu, da mesma forma. Qual não é a nossa surpresa? Na verdade, não é uma surpresa, mas qual não é a falta de constrangimento por parte do relator? O que diz aqui a proposta de trabalho? Deputada Talíria. Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. Repito, invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. Ele simplesmente distorceu, deliberadamente, sem nenhum pudor, aquilo que foi a leitura e a abertura e o intuito real dessa CPI. Que, aliás, aqui um parênteses, importante ser dito, nós já denunciamos, reiteramos na sessão de hoje, tem um intuito muito claro, que é de criar um distracionismo com relação aos reais crimes que são cometidos com o nosso país. Estamos às vésperas da abertura da CPMI do 8 de janeiro, que vai passar a limpo, assim como tem feito a Justiça e a Polícia Federal, sobre a invasão da SESC dos Três Poderes, que tinha como intuito um golpe de Estado aqui no nosso país. Jair Bolsonaro, todas as semanas, tendo que prestar depoimento, seus familiares, rachadinha, tudo isso. Aí criam essa CPI para criar uma narrativa contra a esquerda, contra os movimentos sociais. Já é um grande absurdo, porque já teve outras CPIs do MST e nunca deu em nada. O movimento segue vivo, forte, pungente. E eu acredito que essa CPI também vai servir de uma grande propaganda, para que mais e mais pessoas se engajem na luta dos movimentos sociais e saibam da necessidade da atualidade da luta pela reforma agrária do país. Mas, dito isso, tanto o regimento interno, quanto a Constituição Federal, quanto todas as decisões que o Supremo Tribunal Federal já teve a respeito das CPIs anteriores, todas elas são explícitas, cristalinas, para a apuração de fato determinado, diz o artigo 58 da Constituição Federal. Regimento interno da Câmara de Deputados, para a apuração de fato determinado. Lei nº 1579, de 1952. Apuração de fato determinado. Qual é o fato determinado, presidente? O senhor recolheu as assinaturas, movimento dos trabalhadores sem terra. E, de repente, o relator, ao seu bel prazer, quer alterar o conteúdo dessa CPI. Eu pergunto, embasado em qual lei, em qual critério, e considerando que o relator e o presidente têm maioria na CCPI, eu imagino que essa questão de ordem, assim como a da semana passada, vão ser invalidadas, anuncio que qualquer membro que venha a ser convocado a qualquer tema, que fuja do escopo original, pode ser judicializado e, muito provavelmente, vão ganhar na justiça, porque é uma deturpação clara. E mais, como eu sei que o senhor vai recusar a nossa questão de ordem, quero saber se esse critério vai valer para os dois lados. Para concluir, presidente, se somente os deputados que estão dispostos a criminalizar o MST vão ter os seus requerimentos, que fujam do tema, aceitos. Ou se todos os lados vão poder, a partir da benevolência do presidente e da disfarça a teis do relator, também apresentar temas que digam respeito àquilo que não foi proposto inicialmente pela CPI. Mais de três minutos, senhor presidente.